O Festival de Música começa nesta sexta-feira, dia 2 de agosto. E quem vai abrir o festival é a Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa. Quem vai dar todos os detalhes sobre essa apresentação é o maestro Rafael Halski. Rafael, os preparativos já começaram há algum tempo, né? Como que vai ser essa apresentação? Isso, os preparativos começaram há mais ou menos uns 45 dias atrás, ainda no mês de junho. E nós vamos realizar três peças bastante importantes, vai ser um concerto de nível técnico bastante interessante, onde nós vamos tocar dois solos para violino e orquestra. E teremos como convidado o Winston Ramalho, que é hoje um dos principais solistas brasileiros, ele tem longa experiência orquestral e camerística. E nós vamos tocar com ele dois solos, um de Maurice Ravel, chamado Cigane, e outro de Ernest Chauçon, chamado Poeme. E também vamos tocar nesta noite uma sinfonia, que é a Sinfonia 9 de Vora, que é uma das sinfonias mais conhecidas do meio orquestral, que se intitula Sinfonia do Novo Mundo. E onde vai acontecer a apresentação e a partir de que horas? A apresentação será no Cine Teatro Ópera, a partir das 8 da noite, e teremos a entrada franca. Será no dia 2 de agosto, sexta-feira agora, próxima. Então faz um convite para o pessoal que está assistindo para ir até lá, prestigiar essa abertura do 11º Festival de Música. Isso, então convidamos a todos para estarem presentes na sexta-feira, dia 2 de agosto, às 8 da noite, no Cine Teatro Ópera, com a entrada franca, o concerto que marca a abertura do 11º Festival de Música de Ponta Grossa, com a Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa, e o solista Winston Ramalho. Muito obrigada pelas suas informações, maestro Silvia Jus para a TVE.